Música 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 Eu tô desesperado, eu quero é desmanteiro E tá fazendo tempo que eu não fui mais por piseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmanteiro E tá fazendo tempo que eu não fui mais por piseiro E era poeira subindo e todo mundo animado Pensando a pisadinha e ninguém ficava parado E num swing do taclado no povão que contagia Só volto pra casa quando for no outro dia E num swing do taclado no povão que contagia Eu só volto pra casa quando for no outro dia Eu tô desesperado, eu quero é desmanteiro E tá fazendo tempo que eu não fui mais por piseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmanteiro E tá fazendo tempo que eu não fui mais por piseiro Jora pra cima, jora pra cima, cabeça Olha para esse descanso do joteiro Vai do joteiro, tu grau Vai para aí, joteiro E era poeira subindo e todo mundo animado Dançando a pisadinha e ninguém ficava parado E no swing do teclado, no povão que contagia Só volto pra casa quando for no outro dia E no swing do teclado, no povão que contagia Só volto pra casa quando for no outro dia Eu tô desesperado, eu quero é desmanqueiro E tá fazendo tempo que eu não fui marco piseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmanqueiro E tá fazendo tempo que eu não fui marco piseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmanqueiro E tá fazendo tempo que eu não fui marco piseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmanqueiro E tá fazendo tempo que eu não fui marco piseiro Tá, mano? E vai abrir só meu palco Essa é mais uma nossa, hein? Joga pra cima, que joga pra cima, cabeça Bota pra rasgar no cloro então, hein? É assim, ó E já chegou o fim de semana, a putaria vai rolar Se ontem não se esquece, mas hoje eu vou sabadarar E já chegou o fim de semana, a putaria vai rolar Se ontem não se esquece, mas hoje eu vou sabadarar Eu vou pegar o pincarão, vou encher de rapariga Não sei que horas eu vou, mas quem quer é que eu vou pegar o pincarão Vou encher de rapariga, a putaria vai rolar É assim, ó E já chegou o fim de semana, a putaria vai rolar Se ontem não se esquece, mas hoje eu vou sabadarar E já chegou o fim de semana, a putaria vai rolar Se ontem não se esquece, mas hoje eu vou sabadarar Eu vou pegar o pincarão, vou encher de rapariga Não sei que horas eu vou, mas quem é em menina Vou pegar o pincarão, vou encher de rapariga Não sei que horas eu vou, mas quem é em menina E toma, Paula, vai madeira, língua nessa xerequinha E toma aí, novinha Atenção do paridão Já ligam o paredão Convidei as meninas, hoje o piseiro rosa é na beira da piscina A mina tem biquíni, vai chamando da pressão A galera quer ver o piseiro do paredão Eu disse hoje tem piseiro, que é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro na chata de vovô Eu disse hoje tem piseiro, que é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro na chata de vovô Eu disse hoje tem piseiro, que é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro na chata de vovô Hoje tem piseiro na chata de vovô Joga pra cima, joga pra cima, cabeça, chama da tecla Vai raio de safado e tamo junto, hein? Vai fugir do cavaco Joga pra cima, vem Vai Danielzinho aqui, tamo junto, hein? Assim, ó Ora já liga o paredão, convidei a comina Hoje o piseiro rola na beira da piscina As minas de biquíni vai chamando na pressão E a galera quer ver o piseiro do paredão Ora já liga o paredão, convidei a menina Hoje o piseiro rola na beira da piscina As minas de biquíni vai chamando na pressão E a galera quer ver o piseiro do paredão Eu disse hoje tem piseiro, tem beira lá que eu vou Hoje tem piseiro na chata de vovô Eu disse hoje tem piseiro e é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro, isso engana Eu disse hoje tem piseiro e é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro na chácara de vovô Eu disse hoje tem piseiro e é pra lá que eu vou Hoje tem piseiro na chácara de vovô Hoje tem piseiro na chácara de vovô Agora meu paciça fez a copião, hein? Bota os sentimentos na terra pra maltratar os corações Em nome de Pedro, grava o sonho que eu tenho, hein? E não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar E te ama, te juro meu amor, eu só queria te amar Cometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, você que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você O fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, por favor, volta-se a mim E não dá E não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Por favor, por favor, volta-se a mim Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz E dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta-se a mim Você já tá me batendo Eu tô apaixonando os corações Música Papai me presta o carro, eu vejo minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Papai me presta o carro, eu vejo minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Hora são cinco da manhã E papai me ligando E aí meu filho, é assim ó Ora papai, nem vi Eu engarrafamento, é cachaça pra todo lado e me desculpa Ora papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e chama, chama, chama Ora papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e me desculpa Eu só lamento, papai nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e chora aí meu filho Vai palidão, JF Chama Vai lá meu palidão, vai te manhar, cai teu filho É que basta o cruzeiro do carro, chama E papai me presta o carro, eu vejo minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Papai me presta o carro, eu vejo minha namorada Não se preocupe que eu chegue cedo em casa Hora são cinco da manhã E papai me ligando E aí meu filho, é assim ó Ora papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e me desculpa Eu só lamento, papai nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e vem Ora papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e chama Ora papai, nem vi Vou engarrafamento, é cachaça pra todo lado e me desculpa Tô só lá, né O paridão do YouTube tão grande Vai, a gente lá, vai, estourou Vai, a gente até o técnico Vai, a gente lá, vai, estourou Você me disse que não estava com ele Que ele era apenas um caso passado Agora que eu vi você beijando ele Dizendo que ele era o seu namorado E mentiu pra mim Me fez me amarelo E o que fazer pra não viver do seu lado? Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar Mesmo sabendo que sempre irei te amar Porque não é fácil esquecer o amor assim Mesmo sabendo que você gostou de mim Sei que a vida é longa, mas eu vou seguir Sei que o tempo eu vou te esquecer Porque eu sei que foi você que me enganou Você sabe que eu não enganou Você sabe que eu não enganei você Sei que é difícil, mas eu vou tentar Mesmo sabendo que sempre irei te amar Mesmo sabendo que sempre irei te amar Porque não é fácil esquecer o amor assim Mesmo sabendo que você gostou de mim Mesmo sabendo que sempre irei te amar Mesmo sabendo que sempre irei te amar Mesmo sabendo que sempre irei te amar Eu sei que foi você que me enganou Você sabe que eu não enganei você Você me disse que não está com ele Se ele era apenas um caso passado Agora que eu vi você beijando ele Dizendo que ele era o seu namorado Que mentiu pra mim Que me adoram O que fazer pra não viver do seu lado? Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar Mesmo sabendo que sempre irei te amar Porque não é fácil ver seu amor assim Mesmo sabendo que você gostou de mim Sei que a vida é longa, mas eu vou servir Sei que o tempo eu vou te exercer Porque eu sei que foi você que me enganou Você sabe que eu não me enganei você Eu sei que é que eu não me enganei você Isso é uma da perna Eu sei que eu não me enganei você Você sabe que eu não me enganei você Essa é mais uma pra maltratar os corações Mota sentimento, dá teclas A gente conversa e usa a palavra Só pelo olhar, enquanto se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz o queira como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é o que ficante É muito casal fingindo que se ama E muito sober apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance é desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito sober apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O romance é desapegado Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô A gente conversa sem usar a palavra, só pra julgar E quando se prende meu cabelo e sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorado, se faz loucura como amante Perguntando os dois com quem eu saí, mas nosso compromisso é o dificante É muito casal fingindo que se ama, tem um poder apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, o romance desapegado É muito casal fingindo que se ama, tem um poder apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, o romance desapegado Música Agora meu parceiro já fiz a minha filha da cruz Mota o sentimento da célula Tá mal tratado o coração Não me perdi pra nós não, não me perdi pra mim Não me perdi pra mim Passa o tempo que passa, que eu vou te esquecer Passa o dia, passa a noite, eu não quero te ver Passa o tempo que passa, que eu vou te esquecer Passa o dia, passa a noite, eu não quero te ver Você feriu o meu coração Ô mulher estrada, você não tem coração Você feriu o meu coração Ô mulher malvada, você não tem coração E não merece o meu coração E não merece o meu coração Que eu vou te dar E não merece o meu coração Vai no parceiro, olha só Por que eu vou te dar E não merece o meu coração 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 O que ouvi atrás é que já ficou batalha Você feriu o meu coração Oh mulher ingraça, você não tem coração Você feriu o meu coração Oh mulher malvada, você não tem coração Não merece o meu querer Oh mulher ingraça, você não tem coração Vem seu sentimento Posso botar no parede Eu te falei Que não ia durar pra sempre Que você ia vir atrás de mim E eu não ia te querer Vacilou E me botar em opção Eu sou prioridade E não aceito esse mal Vacilou E não era esse perdão Pode ir embora Eu não te quero mais Não Pode ir E não voltar Eu já te esqueci E não tem mais volta Pode ir E não voltar E não voltar Eu já te esqueci E não tem mais volta Eu já te esqueci Eu já te esqueci Eu já te esqueci Eu já te esqueci E não voltar Eu já te esqueci E não tem mais volta Vacilou E me botar em opção Eu sou prioridade Eu sou prioridade Eu sou prioridade E não aceito Isso não Vacilou E não era esse perdão Pode ir embora Eu não te quero mais não Pode ir E não voltar Eu já te esqueci E não tem mais volta Pode ir E não voltar Eu já te esqueci E não tem mais volta Eu já te esqueci E não tem mais volta Eu já te esqueci Eu já te esqueci E não tem mais Значит Sim Osópio Teremais E não Rogers